Vamos falar agora de concursos e empregos. A empresa maranhense de serviços hospitalares lançou o edital de processo seletivo simplificado para contratação de pessoal e atender as demandas das unidades da rede estadual de saúde. No total são 546 vagas com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 799 a R$ 1.905. As inscrições gratuitas serão feitas exclusivamente através do site saúde.ma.gov.br.emserh até hoje, viu, com o preenchimento e impressão da ficha de inscrição. E olha só, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí publicou um edital de concurso público destinando 180 vagas também e formação de cadastro de reserva para o cargo de analista judiciário de nível superior em diversas carreiras. O salário será de até R$ 6.518, já com auxílio alimentação e auxílio saúde, com cargo horário de até 30 horas semanais. E o IFMA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campos do São Luís e também Monte Castelo, está com nove vagas abertas em processo seletivo que visa a contratação temporária de professores substitutos. As vagas são para química geral e orgânica, química analítica, análise instrumental, gastronomia, dança, educação, geografia, física geral, processos de fabricação. Vale lembrar que as inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico portal.ifma.edu.br até o dia 29 de outubro de 2015. E aí basta preencher os dados pessoais e fazer o colhimento da taxa exigida. Serão duas etapas, a primeira por prova didática e a segunda por prova de títulos. Confira agora as oportunidades de emprego para esta segunda-feira. O Sistema Nacional de Empregos, o CINE, oferece vagas para Auxiliar Mecânico de Autos, Auxiliar Mecânico de Refrigeração, Auxiliar Mecânico Diesel, Confeiteiro, Cozinheiro do Serviço Doméstico, Cozinheiro Geral, Eletromecânico, Mecânico de Refrigeração, Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações, Operador de Telemarketing ativo, Serralheiro, Técnico em Eletromecânica, Vendedor pra cista. Os interessados podem se deslocar até a agência do CINE, que fica na Rua da Paz, esquina com a Rua São João, no centro de São Luís. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, divulgou a nota mensal de conjuntura econômica sobre o mercado de trabalho formal do Estado do Maranhão referente ao mês de setembro e mostra que no Estado tiveram 221 contratações seletistas em setembro, obtendo a oitava colocação no ranking nacional e a sétima na região. A construção civil se destacou com crescimento em Santa Inês, Vila Nova dos Martírios e também São Luís.